Oi gente, tudo bem? Fala Jayce E bom... Nesse vídeo aqui, eu trago aqui mais uma atualização do Adobe Stardust Evil E essa atualização... É tipo... Eu foquei ela pra que seja menos travada E adicione uma coisa nova E bom... Vou mostrar aqui as coisas aqui Vou mostrar meio que as coisas básicas Porque adição e modificação É... Adição é pouca coisa, modificação Que é muito, mas vou mostrar o básico Que no caso são as coisas que vocês vão mais perceber Que talvez vocês não vão saber direito É... Primeiramente Armadura de Tyron teve atualização De textura, já vou mostrar Quem mais teve, que no caso são aqueles 3 ali Essa aqui é a armadura de Tyron Tá gente? Tem tipo os detalhes aqui dos profunsores Aqui nas costas Esse aqui é um suporte armadura invisível, tá? Eu que deixei invisível, não armadura Mas esse aqui é a novidade Principal Aí como diz ali o negócio ali que... Esse aqui é a barra de chefão ali Que no caso é a vida dele É armadura de Tyron entre parênteses Modo robô Que no caso a armadura de Tyron é uma armadura robótica E esse modo aqui é para que tipo Ela tenha vida E você pode domar ele para que... Para que essa armadura te siga e te proteja Tá? Quando você segura O spawn desse robô Porque você consegue o spawn dele no modo sobrevivência, tá? No caso deixa eu vim aqui um pouquinho longe Primeiro aqui ó Armadura de Tyron spawn Eu mudei aqui os nomes desses três itens Para que se encaixe aqui no... Na bigorno, porque eu mudei o nome para aparecer aqui Só que o nome desse é um pouquinho maior E sumiu uma boa parte, eu tive que mudar É esse aqui... Só que os três itens tem a mesma textura Armadura de Tyron spawn Armadura de Tyron vestir Ou tirar Eles vão ficar assim na sua mão na terceira pessoa A primeira pessoa vai ficar assim ó Levantado para cima Aí quando você muda aqui ó É como se você carregasse a armadura inteira Porque ela tem tipo umas partes da armadura Tá gente? O núcleo Ele é um pouquinho transparente E brilha no escuro, tá? Em forma 3D Em forma 2D Não brilha muito não No caso é aquele negócio lá Quando você dropa ele fica em forma 2D Deixa eu colocar aqui ó No... Midnight Infelizmente Eu tentei fazer o sistema Usando o mesmo sistema desse 3D aqui Para fazer na armadura vestir E na armadura mob E nos robôs do Minecraft também Mas não deu certo gente Tá? Infelizmente Só deu certo Se... Se for o item inteiro que tem que brilhar Entendeu? E também se for transparente Se não for transparente Não vai ficar do jeito que você vai querer Que no caso vai ficar transparente e brilhante Esse aqui é da... Esse aqui é da própria moldura Porque tá brilhando Tá... Esse aqui é o robô E que... Que mais que teve alteração Nessa... Nessa... Nessa nova armadura Que no caso não é nova Já faz um bom tempo que eu adicinei Mas em forma de robô mesmo Não adicinei Primeiramente eu vou mostrar que a craft dos blocos Porque eles... Agora são... Por causa de uma alteração que eu fiz aqui No sistema da armadura Eles são os únicos que as craft não aparecem Mas eles tem craft Ó... Tá vendo? Tô aqui com o material e isso não aparece Aí olha aqui ó... Nova craft aqui Que era... Que eu esqueci de colocar na versão anterior Que mais que tem aqui que eu posso... Aqui ó... O núcleo eu já... Esse aqui eu já tinha adicionado E... Bom... Esse aqui é redstone e eu vou usar pra depois Deixa eu juntar aqui de volta Primeiro o bloco Se usa os nove... Ah é... Olha aqui gente Se eu colocar uma barra de tyron Que é o que eu também esqueci de fazer Como se usa aço Pra fazer tyron também Você consegue destransformar Ó... Consegui nove E se eu pegar nove blocos Aqui como aparece aqui ó... Uma barra de tyron Antes eu esqueci de colocar essa função Na versão anterior desse addons Era pra ter essa função mesmo, tá? E por falar de aço Só tem só... A barra e a pepita de aço Como minério próprio E alguns itens que envolvem aço Que serve pra você montar os robôs Mas tipo O que eu quero dizer É que ferramentas e armadura não tem Tá gente? Eu retirei Barra de netherita tem craft nova Nova Não quer dizer que trocou Mas... Vai envolver quatro barras de aço Barrras de ouro E pó de chamas Me equipe pra ferver Porque pó de chamas ainda quente Porque eu saí E... Só que você vai conseguir uma barra Tá? Mas a barra de netherita Não tem muita utilidade Não iniciados E se você pegar aqui quatro blocos Deixa eu ver se tá funcionando Na craft table do player Não O que acontece gente? Por que não tá funcionando aqui? Que eu vou alterar depois Lá nos arquivos Tem lá um negócio De como que é Pra ser a tabela Usando esses itens aqui Pra fazer o bloco de aço Só que lá Tá falando que tem TR Em uma das pontas Se eu tirar essa função Vai funcionar aqui Nessa parte Tá gente? Eu vou tentar arrumar isso Tá? E pra você conseguir aço Você tem que matar os robôs Você consegue Tendo chance E quando você tem Todos esses itens aqui No meu inventário Dois desse 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 Os itens normais Tem em craft Tá gente? Os blocos que não aparece em craft No meu caso Alguns itens tem que conseguir Ir por ali mesmo Aí ó Armadura de title guardar Pronto E tá em forma de item E se eu vim aqui ó Esse aqui é o vestir Aí eu posso trocar Vim aqui Muda pro guardar O mesmo sistema Mas o que que acontece? Eu retirei aquele bloco lá Que tinha a função de você Receber a armadura Pois primeiramente Um inscrito meu perguntou Qual é a craft Da armadura de title? Aí claro eu respondi ele E também falei pra ele que Tinha craft Eu mostrei a craft No vídeo que ele comentou Mas Mas só pra evitar Que tivesse mais comentários E também vai que Vai que você não Veu a parte né? Ou você não percebeu A parte que eu falo Da armadura Aí o que eu fiz? Eu mudei para item Pois o item Ele tem Ele aparece com a craft aqui ó Ó Cadê? Tá gente? Aqui aparece Mas o bloco Tem esse bloco Esse aço tem só dois blocos Que é o bloco de aço E o de tyron Eu vou mostrar Eu vou Ah eu esqueci de colocar isso aqui Mas eu vou falar o que que eles tem de útil Agora que pode ajudar No addons inteiro Mas olha aqui ó Os itens aparecem Itens de addons Os blocos aqui não aparecem Mas os blocos existem tá? Por exemplo Bloco de tyron Se eu pesquisar aqui tyron Só vai aparecer só itens Não vai aparecer O Tudo mesmo de tyron Que tem o nome tyron no caso Entendeu? Aí Esse aqui tá no modo vestir O guardar ele não faz nada tá gente? Quando você tá sem armadura Que no caso o próprio nome dessa aqui Depois da palavra tyron Ele já resume tudo Tá? Aí como funciona o sistema Pra você vestir a armadura? Dropar Que nem o sistema da barra de tyron Sabe? Os outros sistemas lá que eu falei no vídeo anterior Que você tem dropar o item Ele executa uma coisa E olha aqui Repetindo aqui Olha como fica Parece que esse aqui no modo guardar o vestir Quando você não tá com armadura Parece que você tá carregando armadura Porque esse aqui Essa maleta É no caso É armadura mesmo gente tá? Em textura 3D Como se ela tivesse em forma de maleta mesmo Montada Que nem lá o filme do Homem de Ferro Eu me esperei no Homem de Ferro Pra fazer esse sistema tá? E é um sistema simples E Se no mínimo uma pessoa pedir aí nos comentários Eu posso ensinar Como fazer esse sistema E esse sistema é mais fácil de todos Que você pensa Primeiramente você dropa Você tem que dropar Aí automaticamente Esse com que ele tá em forma de identidade Eu coloquei o comando que ele dá Make barra kill Na criatura que tem o nome do item que eu dropei E ao mesmo tempo eu recebi o outro Que é o guardar Que a função dele que se eu dropar É ele remove a armadura E o que vem junto com ela Tá? E quando você veste a armadura E quando E repetindo Quando você ativa a Educate Edition Você tem que ativar a Educate Edition Você quer ter uma função a mais É só uma tá? Dois mil anos depois Olha o botão de espaço Que tá me deixando na mão Aí Não sei porque Ela fica Porque demora pra eu voar Quando eu tô sem armadura no modo criativo Eu consigo voar normalmente? Bom no caso Depois eu vou fazer uma habilidade Porque no criativo A armadura imóvel Essa habilidade voar Olha aqui Tá um pouquinho mais otimizado No meu caso Porque no caso Eu tive que diminuir muitas coisas Aqui tipo Tirar o detalhe do céu A movimentação na visão E essas coisas Mas tá rodando gente Tá? E uma coisa gente Se vocês acham que O ADOS antes desse Tava travando muito Tipo Iria travando no de vocês Eu testei em meu celular E não tava travando não No mundo infinito ainda Que pelo Porque eu falei Mundo infinito E porque eu testei Porque no meu computador Trava mais ainda no mundo infinito Porque Tem o sistema do ADOS funcionando Mais o sistema do mundo inteiro O sistema do mundo Que no caso Você tem que ficar carregando Tinha aqui essas coisas Só que no meu celular Tava rodando de boa E meu celular pior que esse computador Nem parecia que tinha lag no meu celular E aqui? Bom Resumindo Vai funcionar no celular de vocês Eu coloquei a função Do blind player Do Titan Armor Em um modo só Que no caso Você vai detectar Você tem uma presença De entidade perto de você Esse barulhinho E ó gente Quando você fica voando Vai com essa animação aqui ó De voo Não tem mais aquele negócio lá de fogo e partícula Tá gente? Eu removi Era o que tava mais travando pra mim Também E tava travando um pouquinho Meu celular também Por causa das partículas Aí quando eu pouso ó gente A animação que eu faço E coloquei uma funçãozinha a mais Já que a armadura de Tyron Tudo que a barra de Tyron faz Que você dropa Você também vai fazer Que no caso Transformar Um bloco de grama em terra Transformar Pedra em pedregulho E outras coisas que envolvam O peso do material Deixa eu diminuir aqui o volume gente Pra não atrapalhar pra vocês E não ficar Não me deixar surdo Eu diminui um pouquinho o volume do Desse somzinho gente Tá? Tava no 0.2 Que era o máximo E coloquei no 0.1 Que é o mínimo tá? Só que provavelmente Não tem como perceber muito a diferença Esse aqui são os 3 robôs que teve Textura alterada E... Ó como ficou Eles tão meio que iguais tá gente? Ó Blend Tyronus E por que eu deixei isso no carrinho gente? Eu coloquei um novo sistema nesses 3 robôs E mais os outros que eu adicionei também Que no caso o Tyron Minion E esse robô armadura Que se eu ficar no mínimo uns 2 blocos perto dele Eles quebram uma área um pouquinho maior Do que eles quebram de bloco tipo Se ele tiver um pouco No bloco onde que ele tá Tiver mais perto desse aqui Ele vai quebrar esse bloco tá? Entendeu gente? Eu coloquei esse sistema Para facilitar pra você Quando você quer Levar um Tyronus pra algum lugar Ou dificultar se você Hitar um Se ele tiver te seguindo Deixa eu voar aqui Aí eu tô voando Eu não posso encostar no chão Porque se eu encostar no chão Eu posso voar gente Falta no modo voo Aí se você não perceber Aqui tem uma barreira dele em volta Porque ele também tem esse sistema E ele quebra E esse quebra barreira tá? Se você ficar muito perto Tem o Tyronus normal Eu coloquei meio que detalhes Na mão também gente Ou seja Quando eles estão no modo bravo Eles conseguem fechar a mão tá? Por exemplo É um dos exemplos E um sisteminha que eu coloquei Só nesses 3 Tyronus a mais É que tipo Sabe o sistema de regeneração deles? Que você tem que chegar perto Pra eles se regenerar? Porque no caso É meio que você tava consertando eles É meio que isso Só que eu fiz Um pouquinho mais realista Se você ficar menos 2 blocos perto dele O negócio das costas dele ele abre tá? Tá vendo? E se eu ficar um pouquinho longe Deixa eu ficar numa posição Que eu posso ver as costas dele Olha lá Fecha E se eu ficar perto Abre E se eu ficar bem mais perto Ah deixa eu ver quanto dano que ele dá Ah lá tá regenerando na vida dele Já regenerou rápido Aí gente quando eles ficam bravos Outra coisa de textura deles Vocês já ficaram com dúvida Pra que serve esse negocinho aqui no peito dele? No peitoral? Esse aqui mais escuro? Olha aqui a explicação Que eu queria fazer desde o início Eles tem braço extra Tá? E esses braços tem animação Quando eles ficam no modo bravo E correm atrás de vocês E eles se mexem Ah é Com essa armadura você só aperta só 2 Conexões de vida a cada soco deles Só fica atento tá? Mesma coisa com o time escuro e efeito Só não sei se Com quem você quer mais forte Provavelmente você vai perder um pouquinho mais Deixa eu bater aqui De novo Ó Perdi ali Ele não tá Ele não tá fazendo animação nenhuma gente Porque ele tá no carrinho E pra ele fazer animação ele tem que executar andando Outra coisa também Ele tem animação de rosto Por exemplo Os olhos Não no caso A sobrancelha Vai deixar um pouquinho mais realista E quando eles estão no modo bravo Desse modo que bravo e correndo A sobrancelha fica mais pra cima Bem que vai ficar um pouquinho mais realista Mesma coisa com esse Que não tem sobrancelha E a mesma coisa com ele lá Que tem só uma sobrancelha Porque o outro lado tá destruído Ah gente Eu coloquei aqui um negócio aqui De distância Não é o do Blind Tarnus É do Tarnus com efeito Isso que no caso já tinha antes Mas só pra vocês ficarem atentos Porque ele é um inimigo tá? Ele vai correr atrás de vocês Se ele te encontrar O raio de visão dele é 15 blocos O mesmo que o do Tarnus tá? Aí dessa distância Eu coloquei um pouquinho mais de 15 blocos gente tá? Só que se você ficar bem aqui Olha lá Tá me detectando Pra vocês terem Esse robô armadura Você tem que ter Um desses dois itens De você vestir armadura Ó gente deixa eu primeiro remover Essa armadura Que no caso eu já vou até apertar pra mostrar Você tem que dropar Pronto E ele volta aqui no seu inventário Você tem que ter um desses dois Pode ser um dos dois E quando você coloca tá aqui ó O spawn dele Queria que quando você Colocasse um cortador pedra Você ganhasse uma redstone a mais Pra você domar Só que pelo menos que eu fiz isso E não deu certo o sistema Só funciona só na crafting table tá? O sistema de você receber duas craft Dois itens de uma craft Ele não vai te atacar E com redstone Você tem 95% domá-lo Pronto ele tá aqui O único problema É que ele vai gastar armadura De você Afinal ele é uma armadura né? E quando você chega perto dele Ele fica com Umas partes abertas Pra mostrar que ele é realmente Uma armadura E também é onde que ele abriu a cabeça Que no caso Onde ficaria a cabeça do jogador Só que aí não tem o jogador E olha como fica E quando ele tá no modo Pular gente Porque tem um salto turbinado também Ele faz também a mesma animação de voo tá? O mais legal é quando ele Quando ele volta ao normal Depois de fazer essa animação de abrir gente Olha o vitrur O vitrur abaixa Vou pegar aqui no pro comando gente Uma manopla de Tyron Pra eu matar ele Ele tem 200 pontos de vida Mais informações Mais informações básicas sobre ele Faz barra fonte Um mobstvse Vai aparecer aí na telecom Se eu lembrar É só vocês mexerem no negócio de barra fonte Parece lá mobstvse Essas coisas Lá eu coloquei as informações básicas Nesse... Nesse negócio Manopla tá 3D Não quebra rápido Poxa cadê ele? Ah tá E é mais fácil você encontrar ele Porque ele deixa um rastro de terra Se ele andar na grama Ah não posso ficar perto dele Senão eu regenero ele Não, não, não fica perto de mim Não, não fica perto de mim É pra eu te matar E quando ele morre Pode ter chance de dropar uma barra de Tyron Ou não E 100% de chance de dropar o guardar da armadura Tá Ah gente a manopla gasta Só vocês usarem a barra de Tyron Pra repor Tá Vestir Vou ter que usar esse item aqui Gente, deixa esses dois slots Sem nada Se vocês querem Usar armadura Porque ele vai remover o que tá aqui E se você não quer ocupar esses daqui com o vestir Deixa o vestir aqui no primeiro slot Pois quando você dropa No chão Ele vai sair do inventário E ele não vai sumir Ele só vai sumir depois que você recebe os itens da armadura Por causa da armadura e os itens a mais Tá vendo, ele sumiu Ele apareceu primeiro Aí depois que eu recebi ele sumiu Ali do nada E ele veio aqui em forma de guardar Com aquele comando barra replace item Boa Como que é o modo de ataque desse novo robô Eu adicionei uma nova arma Um novo projétil aqui gente tá Que no caso é o projétil da armadura Que é armas da armadura de Tyron Deixe no primeiro slot de vermelho ali ó Eu queria que ele fosse 3D na mão Aqui só pelo menos que quando eu coloquei essa Tentei colocar essa opção O que ficou 3D é o projétil Ah então eu decidi deixar desse jeito que consiste o melhor aqui ó E aí E aí E aí